Fala galera do YouTube, tudo beleza? E aí galera? Olha a galera que está comigo aqui hoje, Rufinão galera. Bora para mais uma aí Brunão. É isso aí Rufinão. Galera, a gente está aqui no Pesqueiro Aquário, localizado na zona sul de São Paulo. Estamos aqui no tanque 6, que é o famoso tanque das carpas. A gente espera pegar alguns bons exemplares aí para mostrar para vocês. É Rufinão, vai usar que esquema aí hoje? Vamos usar aqui a massa do Rocha. Mostra aí. Rocha de salsicha e Blackfish. Vamos iniciar isso aí. Lembrando que o pesqueiro aqui é rádio galera. Aqui é difícil galera. Se pegar um peixe... Já é troféu já, já valeu. Vou te falar. Galera, eu vou utilizar as maçãs Mario, Bio Mais Morango e Aditamba. Vou aí com três UL aí, espero pegar as carpinhas aí. Beleza? Mas deixa eu conferir o vídeo galera. Roda a vinheta, valeu. Vamos lá galera. E aí As capas nunca vi, gente. Ufa! Cansei. Eu estou com o Passaguá, não consigo. É, eles cobram o Passaguá. Galera, eles cobram o Passaguá aqui, viu? Tá falando, eu estou aqui. É, cinco reais aqui. Para alugar o Passaguá. É a pepa nova que entrou aqui, né? Não fica não, hein? Se eu quiser uma dica aí, traga de casa aí. Opa, que eu não gosto de limpar. E lavar. Fica boa, não. Fica boa, não. Boa. Uh, rapaz. Essa já não escapa mais, confi não. Já era, mulher. Você é louco. Já era, está solta. Está solta. Só tirá-la por baixo. Está solta. Mostra aí, Rufinão. Rapaz, estou muito melhor a peixe do meu braço, hein? Você ajuda a pôr aqui no meu braço? Fica na minha perna. Fica só um minutinho. Fica na minha perna, no meu braço. Olha isso. A isso. Olha isso, Bruno. Olha aí, beleza? Olha galera, olha. Olha aí, galera, Rufinão, já abriu os trabalhos aí, ó. E a caipa que eu peguei no aquário, pessoal. A Rua são 7, o que, Bruno? 7 e... 15 para as 8. 5 para as 8, pessoal. A gente começou faz uns 10 minutos nem isso. É? Bonito, viu? Show, top. Depois manda a foto, Bruno. É nóis, tamo junto! Show, Rufinão. Vai para a vida, galera. E... Que devolver? valeu valeu show nosso amigo Rufino engatou mais um mais uma mais uma carquinha mais uma carquinha essa foi qual massa Rufino essa foi na massa do rei do rocha a de salsicha aqui galera entrada aqui é 50 reais para o homem e aqui tem que fazer o agendamento antes você agendar e falar qual dos que são sete tanques aqui de pesca que você quer pescar aí assim na entrada a mulher mostra para você o mapa você escolhe os quiosques beleza e acho que se caso você queira fazer alguma troca você tem que avisar lá na portaria você vai fazer a mudança de um tanque para o outro a mulher vai falar qual os quiosques que tem disponíveis aí beleza ai sim Rufino e as tilapias aqui estão enchendo o saco viu galera na minha laça está dando uns toques pesquisinho tilapinha afinal aqui pegou algumas também mas essa agora aqui também chegou pesqueiro hard galera hard demais e o ventinho aqui está está gelado o vento aqui também é um pesqueiro galera se você pretende aí pegar quantidade você é honesto não é o ideal não agora por qualidade tem peças boas aqui assisti alguns vídeos daqui também do aquário é já vi numa confritalização teve no tanque 4 no laboratório da pesca tem peixe bom mas é difícil mas é difícil ai eu fiz a esperança que hoje vou tirar uma cabeçuda aqui vamos ver aqui tem as boas tem as bruta aqui vai 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 rapaz rapaz foi a maior que eu já vi na minha vida galera foi a maior carpa que eu já vi na minha vida rapaz bateu olha galera a importância de usar ozinho sem farpa vou deixar na água por enquanto rapaz galera vou deixar na água porque como a briga foi foi intensa e o rufinão vai preparar ali o tapetinho vou deixar ela na água mas rapaz olha isso rufino é bom é todo moleque tem que ter feito aqui tem montado já o esquerdo montei nossa senhora seu recorde é quanto? 13? será que eu bati meu recorde velho? não acredito será bruno? ah rufino se não bateu chegou na trave viu é deixa eu trocar daqui ó deixa eu trocar daqui a barba é quilo é não vai pôr em libras não rapaz meu céu puta apetito você quer mostrar ela para a turma lá? vamos mostrar vamos vamos pesar ela rapaz olha isso velho mostra para a turma vamos bater a foto nossa senhora você sabe que bateu o recorde do burão? ah bateu velho você é louco rufino olha isso velho meu deus do céu vamos para a galera galera ó não foi eu não hein galera ave maria pesada meu olha a bocona dela galera olha isso você é gorda hein velho vem buscar ela vamos pesar bicha vamos pesar bicha nossa senhora velho dá um vc vai vc pateu o recorde ahhhhhhhhh quatorze e meia é o recorde galera 14 quilos e 500 meu Deus do céu eu só passei a foto agora show você vai colocar no meu colo? claro, claro pode ficar tranquilo galera, eu tenho problema na minha mão e nos meus pés você tem um auxílio aqui dos amigos e essa sangrou você vai ter uma fotinha aqui essa sangrou, você faz parte dela galera vou tirar uma fotinha aqui para você dar água de novo virar ela aqui vou virar ela aqui vou tirar uma fotinha aqui segura aí segura aí segura aí aí galera a foto valeu galera, solta a bicha agora solta ela Brunão pode devolver no tapete? pode devolver solta ela bota a menina aí eita Brunão coitado valeu valeu, obrigado gente é nóis valeu galera aí Brunão moleque vamos atrás da menina menina ô Rufino, valeu é nóis você é dez é nóis é montador detalhe galera não dei para filmar mas a bola do Rufino foi para a água e acredite não veio o peixe não veio não veio ui rapaz nossa acho que é a cabeçuda já ganhei o dia já ganhei o dia ela mesmo ah galera sem mentira falei para o Rufino se eu tirar uma cabeçuda hoje já ganhei o dia cabeçuda mesmo nossa senhora e essa aqui foi na massinha de tamba galera, acredita? rapaz tomou linha para cá nem para vocês confirmarem com a cabeçuda quer tomou linha para a esquerda o problema é na primeira tomada de linha dela a primeira tomada de linha dela é igual tipo pirarada se ela já sai depois ela pesa é galera ui rapaz olha Bruno as pedras aqui é aqui tem as pedras aqui vamos lá galera sai daí não acompanha aí ó ó vixi ei ai meu Deus ai garotão que maravilha é galera ó pesqueiro aquário é hard muito difícil muito difícil mesmo mas para quem gosta de desafio e fala assim ó hoje eu vou atrás do troféu aqui é o lugar e também é claro não vou mentir tem o JM também tem peça boa também ó o Rufinão hoje bateu o recorde dele galera 14 quilos e meio hoje foi bom galera hoje é isso aí galera se você quiser um dia pescar com o professor deixa aqui nos comentários do vídeo a gente tem um grupo no whatsapp você fala o professor me adiciona lá no grupo e lá a gente fala onde a gente vai pescar que nem agora possivelmente a próxima pescaria que eu vou fazer com o Rufino vai ser no pesqueiro Canaã que fica em Montemor a gente vai fazer a pescaria junto com o Fernandão do canal Pé Frio de Barranco a gente vai estar esperando a gente lá essa é uma pescaria boa a gente vai atrás dos peixes de couro lá das carpas ela também tem carpa boa também ui rapaz ó o rabão dela é bonita hein meu é bonita gente é bonita galera é bonita e eu queria mandar um abração para os integrantes lá do grupo cara olha galera vou ser bem honesto nosso grupo não é muito grande não tem poucos integrantes mas é eu curto eu gosto mesmo todo mundo lá um ajuda o outro passa a dica acho que isso que é o a essência da pesca e pode deixar isso pode deixar isso aqui não vamos atrás do peixe vamos atrás dele vamos atrás vamos seguir o método seguiu o mestre gente seguiu o mestre olha olha lá meu Jesus Cristo velho meu Jesus Cristo velho rapaz vai para o chobro não está puxando o vinho está puxando lá vai para o chobro vai para o chobro escapou velho escapou galer era grande galera era grande era grande meu Jesus valeu galera valeu valeu vamos ver se a gente pega outra valeu galera galera de novo o Rufino falou que é outra cabeçuda galera vamos torcer agora para não escapar deixa eu já tirar aqui galera agora vou rodar esse tanque inteiro só sai daqui meia noite é hora que o cara vai embora professor agora vou tirar esse peixe ela não sabe para pegar ela não sabe para pegar olha rapaz galera mas eu perdi uma cabeçuda que eu vou te falar eu vou te falar para o Rufino fala Rufino se a gente ver que passar de 10kg vamos pesar porque o meu recorde é lá do Vista galera e o Vista Alegre também tem um tanque só de carpas galera é que agora vai começar a primavera né hoje é dia aqui eu ia pela boquinha ela não sabe que está fisgado ainda ela não sabe gente olha galera pela boquinha ela não sabe que está fisgado ainda mas a outra era maior era o dobro dela mas vai dar trabalho agora agora que ela vai seguir a fisgada agora ela vai não filha não filha vem para cá vem olha galera e pegar é o cabeçudo na boca assim ó vem 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 filha vem virar ela virar ela assim não vem virar ela para não tranquilo aqui é rasgo Bruno é que tem as pedras levantar devora aí devora melhor agora ela vai tomar livre porque agora ela vai ficar pegada tá igual aluno teimoso pô agora ela vai brigar ah peraí peraí aí olha para o balaio Bruno ah garotão ah ah para o balaio Bruno isso é bonita velho ah mas não passa de dez não acho que não quer pesar quer pesar ó galera ó na boquinha ó pesava ou não vou pesar ó galera isso aqui é pesqueira aquário galera ó vem atrás do troféu aqui ó segura segura aí ó tamanho da boca da bicha ah fala assim já não vale o like galera se hoje não ganhar um like seu hoje galera não pode parar né Rufino fala aí Rufino se não ganhar um like ó olha o tamanho da cabeçuda a outra era maior pessoal a outra era maior e o Rufino pegou uma ugra de quatorze quilos e meio se não ganhar um like hoje não sei não não sei mais o que eu faço não Rufino beleza essa galera a gente vai pesar aqui segura 10 quilos 10 quilos e meio 10 quilos e meio tá bom 10 quilos e meio tá bom galera não foi meu recorde não mas valeu tô perto bati na trave mas vai pra vida outra era maior outra era maior outra é maior valeu Rufino fala galera beleza ó encerrando as atividades aqui no pesqueiro aquário hoje aqui galera Rufino aqui tirou o troféuzão hoje valeu hoje o Brunão deu sorte é 7h da manhã no final vai tirar o troféu hoje foi dois anos bateu o recorde é isso aí estamos aí tiramos é isso aí galera quem gostou do vídeo deixa aquele like se você não for inscrito se inscreva-se pra não perder os próximos vídeos toda semana tem vídeo novo no canal beleza é isso aí galera tudo de bom abraço professor fique com Deus e lembre-se se for pescar me chame é nóis é nóis tchau tchau